Balança, balança aí. Estamos aqui no bairro Novo Paraíso, zona oeste da capital sergipana. Mas para ser paraíso está faltando ainda muita coisa, viu? Principalmente aqui na avenida Camilo Calazans. No canteiro central a calçada está completamente regular. E veja só, neste espaço que era para ter uma tampa completa para o esgoto, se tornou um perigo ainda maior para a população. E até teve uma equipe aqui, mas não resolveu o problema de vez, né seu Jadson? Infelizmente não, né? Então, como vocês estão vendo aí, o problema, que aqui é uma avenida onde passa o pedestre, né? Que tem o colégio aqui próximo. E tem vários comércios aqui, né? A Imurbe veio, colocou a tampa, mas infelizmente, como vocês estão vendo aí, a obra de arte, né? Que eu posso dizer assim, aí é uma obra de arte da Imurbe. Porque como é que vem para trocar uma tampa e deixar a outra quebrada desse jeito, nessa situação? É toda a extensão da avenida. A calçada toda, toda deteriorada. Inclusive, tem tampa aqui na esquina, que a gente passar tem que ter cuidado, porque ela está desnivelada. Fica tremendo na hora que a gente passa, arriscado para o pessoal cair do esgoto. Muito obrigada pela participação do senhor, viu? E a gente realmente percebe que aqui, ou seja, alguém vinha distraído, até mesmo uma criança, pode acabar colocando o pé aqui e se machucando bastante. Tem esse ferro que se torna um perigo a mais. Por mais que esteja sinalizado, a gente sabe que realmente acaba oferecendo perigo para a população, além de toda a calçada. principalmente, ó, nessa parte aqui, que está ainda mais desregulada. Porque a gente percebe que começou a ter algumas elevações, ou seja, se alguém tem dificuldade de se locomover, ou até mesmo uma pessoa em cadeira de rodas não consegue transitar por aqui. E a gente, como sempre, aguarda, né? Uma solução, que é isso que a população quer. Uma solução. A população quer uma resposta e que esse problema seja resolvido de vez. Luciana Góes, para a TV Atalaia. Ô, Luciana, Luciana, você colocou muitíssimo bem, na verdade, qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de dificuldade, né? Redução de locomoção, dificuldade de movimentação, né? No caminhar, você imagina aquilo ali, uma verdadeira armadilha. É o que eu te falo sempre. Eu pergunto para você, a pessoa que fez isso, ela teve consciência daquilo que ela fez? A pessoa que fez isso, a que estava desenvolvendo aquele trabalho, aí pega aquela tampa, aquilo ali é pesado, né? Concretado e tal, de repente você vai colocar ali, você sabe que não coube. Se não coube, você vai deixar um espaçamento ali. Isso é de uma tremenda irresponsabilidade, inclusive para animaizinhos, inclusive para crianças. A criança está passeando por ali, inadvertidamente, ela cai. Ela cai naquele vazio. Você entende bem o que eu estou te falando? Aí já é muita incompetência que beira, chega, aliás, beira não. É irresponsabilidade. Você não pode deixar aquilo ali daquela maneira. Você está entendendo? Você realizando o seu trabalho, você está promovendo o perigo. O perigo na própria cidade, ali no próprio local, ali onde as pessoas estão passando, numa calçada da cidade. Aí fica complicado, realmente. Aí não dá para confiar. Nós entramos em contato com o Imub e estamos aguardando uma resposta a respeito. São 12 horas e 7 minutos.